Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX. Galera, e hoje nós iremos falar sobre o aumento de limite no cartão clique do Itaú. Então, se o assunto já te interessar, deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom galera, para quem não sabe, recentemente consegui aprovação no cartão de crédito do Itaú. Mais precisamente, no Clique Visa, um cartão muito legal que te dá anuidade grátis. E de início, eu consegui esse cartão pelo Serasa Cred. O limite inicial foi muito pouquinho, foi apenas R$ 400, mas para início de relacionamento, para mim já estava de bom tamanho. Mas tem uma boa notícia galera, lá na contratação do cartão, o Itaú informa que se você fizer o pagamento das três primeiras faturas em dia, sem atrasar e manter o seu nome limpo sem restrições, você pode estar conseguindo um aumento de limite nesse período de 90 dias, tá bom galera? Então pessoal, hoje está fazendo exatamente três faturas pagas aqui no Itaú e vou solicitar juntamente com vocês o aumento de limite no meu cartão de crédito Clique Visa. Vamos ver de fato se o Itaú realmente está cumprindo aí com esse protocolo, né? Com essas informações para com o cliente. Porque tem muitos bancos que prometem estar aumentando o limite em 90 dias, no entanto, não aumenta nada, né? Então, se você está gostando do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Agora vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e vou te mostrar aqui o aplicativo do Itaú e ver se realmente tem algum aumento de limite, tá bom? Bom galera, como vocês podem ver aqui do lado, já estou com o meu aplicativo do Itaú aberto e agora vou vir aqui na opção Serviços vou vir aqui na opção Cartões e mais aqui abaixo pessoal, a gente vai encontrar a opção Aumento de Limite, né? Do lado direito e aqui vocês podem ver que eu tenho três cartões de crédito disponíveis aí no momento no Itaú e eu quero ver aqui esse do meio, né galera? O Itaú Click Visa que como vocês podem observar aí, o limite é apenas de 400 reais, tá bom? Vou estar dando aqui um toque na tela para ver Olha aí galera, 90 dias e a mensagem aqui diz o seguinte Você possui um novo limite para o seu cartão Itaú Click Visa O limite atual é 400 reais Novo limite, 1.700 reais Olha aí galera, muito bom, né? Segundo a mensagem que eu recebi do Itaú após pagar a primeira fatura ele me informou que meu limite iria aumentar de 400 reais para 700, né? Eu iria ter o aumento aí de 300 reais Só que surpreendentemente, como vocês podem ver aí não foi 700, né galera? Foi 1.700 Ou seja, 1.000 reais a mais do que o Itaú havia me falado Então, para mim, é muito bom, tá? Está sendo muito bacana a experiência com o Itaú E realmente, em 90 dias o Itaú está cumprindo o que está prometendo E aqui mais abaixo ele fala o seguinte O novo limite, isso é válido para efetivação imediata Simulações posteriores podem apresentar variações devido à análise constante de crédito, né? Então, se você tiver já um aumento de limite disponível aí nos seus cartões do Itaú você pode estar confirmando esse aumento, tá bom galera? Porque fica sempre passando por análise Então, se você demorar muito você pode acabar perdendo esse reajuste de limite Então, para continuar aqui é muito fácil, né? Você vai vir na opção Continuar para confirmação, né? Você está informando que realmente quer esse aumento de limite Aqui ele pede para continuar para a senha, né? Você vai clicar e aí você vai estar inserindo a sua senha de 6 dígitos A senha do cartão, né galera? Para quem não sabe Esse cartãozinho aqui, ó É o cartão estrela, né? Da conta Itaú Então, você vai estar inserindo a senha Em seguida, você vai confirmar a sua senha Aí, nessa tela, pessoal vai aparecer a seguinte mensagem Feito! Agora você tem um limite que precisava O seu cartão final 9250 Agora possui um novo limite de R$1.700 Então, pessoal Realmente o Itaú está cumprindo com o que está prometendo lá no contrato, né? Após 90 dias de usar o cartão Clique Você pagando a primeira, segunda e terceira fatura em dias e mantendo o seu nome limpo, né? Livre de restrições Você, com certeza, vai ter Esse aumento de limite no seu cartão de crédito Outro detalhe aqui, pessoal Que eu quero deixar bem claro para vocês É que toda renda que você tiver disponível Você pode estar concentrando aí nesses 90 dias No Banco Itaú, tá bom? E além do mais Se você tiver boletos de consumo Você pode estar fazendo o pagamento Através do Itaú Porque eu tenho certeza, galera Que após 90 dias Você fazendo todo esse procedimento Você terá um aumento de limite Bem legal Nos cartões de crédito Do Itaú, tá bom? Agora eu vou voltar Para a página inicial Do aplicativo Para conferir de fato Se realmente Já está atualizado O cartão, tá? Vou vir aqui Na opção cartões E aqui vocês podem ver, galera Do lado, ó Limite disponível R$1.622 E o limite total R$1.700 Então, de R$400 Foi para esse valor Parabéns aí, né? Para o Itaú Que realmente Está cumprindo Com o que está prometendo, né? Inclusive, galera O Itaú tem aprovado Muita gente Através do Serasa Crédito Se você tiver Alguma oferta De cartão de crédito Disponível Lá no Serasa Que seja do Itaú E tiver A chance de aprovação alta, galera Pode solicitar Que você tem Mais de 80% De chances De ser aprovado Nos cartões do Itaú Nesses meses O Itaú Tem facilitado O crédito De muitas pessoas Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Comentem aqui abaixo Se você já tem O seu cartão clique, né? Quantas faturas Você já pagou? Comentem também Se após os 90 dias Você recebeu Aumento de limite Nesse cartão Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau